A gente tá falando da dengue hoje aqui no SBT e Você, né? A gente já falou do mosquitinho, se você perdeu, você vai lá no nosso portal depois pra você ver a diferença do pernilongo e do mosquito da dengue. Eu já tô aqui, ó, coçando. Só de falando de mosquito, a gente já começa a coçar, né? Agora vamos ver o que esse mosquitinho faz no nosso corpo quando a gente tá com dengue. Doutor Hinaldo Júnior, que é infectologista, que vai falar pra gente. Tudo bom, doutor? Seja bem-vindo, viu? Oi, tudo bem? Tudo certo. Boa tarde a todo mundo de casa. Doutor, tá feio o negócio? Tá atendendo muitos casos de dengue? Nossa, aumentou muito, né? Aumentou. Esses números que você apresentou aí já mostram a dimensão do problema, né? E se a gente pegar só os meses de janeiro e fevereiro, comparar com os do ano passado, a gente teve um aumento de mais de 10 vezes o número de casos, assim. Então, é absurdo. E não querendo amenizar o problema, mas quando a gente fala em epidemia, dá um certo pânico, né? As pessoas ficam mais, que nem eu falei agora, só de falar de mosquito eu já tô começando a coçar. Acontece de muita gente estar indo até o pronto-socorro e não ser dengue? Acha que é? Acontece, porque os sintomas mesmo, sim, são inespecíficos, né? A gente tá falando de uma doença febril aguda. Então, é febre, dor no corpo, dor de cabeça, tá? Sintomas que aparecem também em muitas outras doenças. Muitas outras coisas. Inclusive, vamos mostrar agora quais são os sintomas, vamos repetir aí, porque é importantíssimo você saber. Isso que eu disse, ó. Não importa. Você acha que é, acha que não é? Vai no pronto-socorro que lá eles vão falar pra você. Começamos com a febre alta, que foi o que você falou, né, doutor? As náuseas e os vômitos, dor de cabeça e dor no fundo dos olhos, manchas vermelhas na pele, mal-estar e cansaço extremo, dor abdominal nos ossos e nas articulações. Pode deixar na tela, pra gente conversar um pouquinho? Doutor, acontece tudo isso junto? O que que vem primeiro? Ou tem gente que tem os três primeiros e não tem, por exemplo, a dor abdominal? É uma, assim, é fundamental que a gente deixe bem claro que é uma doença dinâmica, né? Então, ela tem o período aí do vírus, o ciclo do vírus e esses sintomas, eles podem ser mais intensos ou mais amenos no início do quadro ou no fim do quadro e eles podem vir junto, assim, com febre alta, dor de cabeça forte, dor abdominal, tem até casos de dengue que nos faz pensar em apendicite, porque a pessoa chega com febre, dor abdominal intensa, é um diagnóstico diferencial. Então, assim, esses sintomas podem aparecer juntos, assim, ou eles podem evoluir ao longo da evolução do quadro. Essas manchas vermelhas na pele, né, que foi dito aí um dos sintomas, não é a mancha da picadinha? Não, não, não. Esse é o próprio rache da dengue mesmo. Tá, é outro tipo de mancha. É, outro, ele costuma acontecer no corpo todo, ele tem uma característica, assim, se a gente aperta com a mão assim, fica a marca da mão, tá? Esse é bem característico, mas também aparece em outras, em outras infecções virais, né? E depois que o mosquito faz a picadinha na gente, quando que começa a aparecer o primeiro sintoma? Aí a gente tá falando do período de incubação, né? Pode variar de uma, duas semanas, tá? Mas aí ele pode começar com febre alta, tá? Olha eu me coçando toda aqui, não tem nada não, gente, aqui não tem mosquito não, é cabelo mesmo. Sim. Desculpa, pode falar, doutor. Então, o período de incubação é esse, é de uma, duas semanas. E dá pra pessoa, então, lembrar, por exemplo, ah, estive há uma semana num local que possivelmente tinha mosquito, mas, como o Abner falou pra gente agora, parece que o mosquito tá em tudo quanto é lugar, você não precisa mais ir lá pro meio do mato pra você encontrar ele. É muito difícil, até porque, como o Abner falou, né? Muitas vezes a gente não sente a picada do mosquito, né? E como o mosquito tá em toda cidade, em toda região, a gente pode ser picado em casa ou no trabalho, ou mesmo no caminho, no ônibus até. Sim, em qualquer lugar. Doutor, e a dengue realmente ela pode matar, como nós vimos, né? Graças a Deus, né? De todos os casos que foram encontrados, as mortes são minoria. Mas por que que ela chega a matar uma pessoa? O que que acontece? A dengue, ela sim, na maioria dos casos, isso é importante a gente falar, ela é uma doença autolimitada, tá? Que não traz uma grande mortalidade, né? Graças a Deus. Mas o que complica na dengue, o Abner falou, a gente tem quatro sorotipos, né? Tá. Geralmente, a infecção mais grave, ela acontece a partir da segunda infecção, tá? Pode acontecer já na primeira infecção, mas como a gente vive numa região em que a gente tem sempre a circulação do vírus, a chance da pessoa já ter tido dengue e muitas vezes não ter tido muitos sintomas, é grande. Esse cara não é um azarado, então? Ah, não. Esse cara não é um azarado, ele pode realmente ter contato com mais de uma vez. Sim, sim. A gente tá numa região em que a gente tem sempre a circulação do vírus, né? E o que vai mudando é isso, né? Um sorotipo. Tá. E aí ela se agrava um pouco mais que pode chegar a óbito. Mas não é uma doença que a gente pode se preocupar e pensar nisso logo de cara, então? É uma doença dinâmica. Então, não é porque eu fui à emergência hoje e o médico de repente falou que é dengue, mas eu estou me sentindo bem, tá? Que eu não preciso voltar, tá? É importante seguir as orientações pra cada tipo e isso a gente diferencia. Sempre que o paciente procura a emergência, a gente diferencia ele no perfil A, B, C ou D. São quatro formas de classificação e pra cada uma delas eu vou conduzir de uma forma. Pra uma eu mantenho a observação, pra outra eu já interno, a outra eu posso liberar pra casa, só com as orientações de hidratação. E mais uma perguntinha nesse bloco, ela é contagiosa, doutor? Se eu tiver dengue espirrar, você pega dengue de mim como se fosse um resfriado? Não, de forma nenhuma. Isso é importante também, gente. A transmissão só através da picada do mosquito. Só do mosquito. Tá bom, e daqui a pouco a gente continua falando que eu quero saber um idoso, uma criança, uma gestante, foi diagnosticado o que tem que fazer, tá bom? Já volto aqui. Deixa eu continuar meu bate-papo com o doutor Rinaldo. Ele é infectologista e a gente está falando sobre os sintomas da dengue. O doutor Rinaldo já falou aqui várias coisas no outro bloco. Se você perdeu, você vai lá no nosso portal. Agora, perguntas importantes, doutor. Estou com dengue, fui ao pronto-socorro, está confirmado. Qual é o tratamento? O tratamento, basicamente, é sintomático, né? E hidratação. Não tem nenhum remédio específico, antibiótico, antiviral, que combata o vírus. Então, eu vou dar remédio para dor, para febre e fundamentalmente é hidratação. Em alguns momentos, vai ser necessário hidratação venosa, com soro, na veia, tá? E em outras situações, em casos menos graves, pode ser hidratação por via oral. No caso mesmo. Tá. Idosos, crianças e gestantes, elas devem se preocupar além? Sim, sim. Essas são as populações, assim, que a gente fica mais atento, né? Extremos de idades, em quem tem algum problema de saúde e gestante. Porque, em algumas situações, a complicação vem não pelo vírus em si, pela infecção em si, mas pela descompensação da doença de base, ou mesmo as formas graves podem ser mais frequentes em quem já tem algum problema de saúde. Entendi. Tem uma perguntinha, estão me cantando aqui no ouvido de uma telespectadora, ela diz que ela está grávida e amamentando, e ela está com dengue. Tem algum problema? Isso pode afetar o bebê? Nenhum problema. Ela pode, deve continuar amamentando. É a Tassi de Catanduva. Então, Tassi, se você estiver se sentindo bem para amamentar, pode continuar amamentando. O leite é rico em nutrientes, em anticorpos, vai fazer bem e não tem nenhum risco de transmissão do vírus através do leite. Muito bem. Olha, Tassi, que boa notícia, né? Loguinho você está boa. E é bom a gente falar também que não tem remédio caseiro. Não. Tá. A gente tem alguns mitos aí. A vizinha fala, passa pano quente, passa pano com álcool, põe vinagre, põe... Não. Gente, não. Não tem. A gente já falou com a Abner o que tem que fazer, certo? E se está com a dengue, realmente é ir ao pronto-socorro. Ir ao pronto-socorro, porque tem algumas manifestações de uma infecção mais séria, mais grave, tá? Que a gente só, que só vai ser percebida pelo médico, através de um exame clínico específico ou mesmo por exame laboratorial, tá? E a dengue, ela pode agravar outras doenças já pré-existentes, doutor? Sim, sim. É uma preocupação grande. Lá do contrário, né? É. Quando, por exemplo, eu tenho um idoso, tá? Que ele tem já um problema de coração, tá? Então, é uma preocupação a mais, porque eu tenho que manejar, além da infecção pela dengue, eu também tenho que manejar o problema de coração ou outro problema que ele tenha. Entendi. Doutor, obrigada por ter vindo. Parabéns pelo seu trabalho. Valeu. Obrigado. Espero que os casos diminuam, né? Pelo menos a gente está fazendo a nossa parte aqui, conscientizando todo mundo. Você faça a sua também na sua casa. A gente não é bobeira. Se a gente está aqui falando, se todas as TVs estão falando, se os jornais estão falando, é porque tem que tomar cuidado. Então, vai agora lá fora, vai, olha o seu quintal. O Abner falou, não é uma vez só que tem que olhar. Tem que olhar sempre, porque está chovendo. Então, às vezes, para a água num lugar que você não vê, não é? Vai lá nas vasilhinhas dos cachorros, lava a vasilhinha todos os dias, joga aquela água fora, passa uma esponjinha, limpa direitinho, ok? Porque ninguém quer ficar doente, a gente só quer ver você aqui. Não lá no hospital, combinado? Combinado. Então, tá bom.